Fala galera, time gamers da área, eu sou o Loesa, para vocês mais uma corrida aqui no canal da Liga Pro Race, grande prêmio do Canadá E mano, não consegui fazer uma quali boa porque eu abri a sala aqui, tive que sair para ir na farmácia, comprar umas paradas para estômago e tudo mais Eu estou bem zoado, não estou bem zoado, mas estou zoado, vamos falar bem zoado para não preocupar ninguém aí Mas estou zoado, comeu alguma coisa, mas não me fez bem, então deu ruim, tá? E aí eu cheguei bem próximo aqui do final do quadro, faltava acho que 10 minutos, 10 não, acho 7 minutos E aí eu não consegui, errei as duas voltas, acabei cortando e vamos embora Vamos ver o que a gente consegue fazer agora na corrida, tá? Deixa eu só, bom, estratégia lá, lógico que eu vou mudar de estratégia Largar de médio, tá? Melhor, largar de duro Vamos embora Coloquei duro ali, mas não foi, né? Vamos de médio mesmo, vamos embora É, freia muito de cima, né? Vamos embora O cara me jogou, 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 acabou Desensina depois Lembrando que você não tem que coar todo o osso, segundo o pior cargo E o desempenho é real, né? Nas treadas, parado Vem, cara, pelo começo 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 A pista está liberada, bandeira verde. O BRS agora está ativo e ficará disponível quando vocês estiverem a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Quase! O problema é no bico ali, né? Olha, eu estou muito mais sábio do Rodrigo, mas estou achando o momento que vai passar. Vamos lá. Bom, torcei para um certificado, né? Estou de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 11,2 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como a nossa diferença com o carro da frente é de 1,7 segundos. 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 10,6 segundos. O carro da frente é de 1,7 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 segundos. Pronto, saia agora. Vamos lá, não paramos mais. A novidade desses pedidos, iremos acabar a corrida com eles. Acione o RS, é hora de usar um pouco de carga. Estou acentrando essa curva nas últimas voltas, porque agora eu estou com pneu duro, frio, né, tem hora para esquentar. Na última eu estava com o pneu macio, desgastado, então, vamos! Tem um aviso apenas, então eu vou manter assim. Qualquer diferença com o carro da frente é de 2,6 segundos. Caralho atrás, eu estou fazendo um moto mais rápido, né, mano? Eles têm mais uma parada, né? Ali para segurar o Modesto não tinha como por causa do pneu mesmo, né? Era um pneu macio de 9, 10 voltas, ou de 10 voltas, né? Contra o pneu médio de 10 voltas, que é novo, né? Eu não consigo acertar essa curva. Essa freia antes, ali. E eu nem troquei o bico, né, mano? Tem um bico suado aí, não tem essa? Eu não vou mentir, na real, eu esqueci do bico, né? Todo mundo está vendo tanto a diferença, né? Claro, faz diferença, mas... Estou indo para levar de boa. Ah, deu certo, né? Estou olivado ali de Red Bull, né? Tem muito mais carro, tem mais pneu. Se ele chegar não é nenhum absurdo não, hein? Estou olivado ali de Red Bull, né? Tem muito mais carro, tem mais pneu. E largou assim? Ele está com pneus duros gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 14 voltas. E a última volta foi de 1 minuto 16,5. Você está tirando 1.6 segundos por volta. Certo, a diferença na frente é até 1,6 segundos. Tanto não me avisa, hein? Mas o aviso já era Puxa, agora estou com a punição A gente vai perder tempo A gente vai perder tempo A gente vai perder tempo Não, quer tomar Meta de combustível, mais um A gente vai perder tempo A gente vai perder tempo A nossa diferença com o carro da frente é de 5,9 segundos A gente vai perder tempo Como estamos começando a chegar perto Com o carro à frente Mas cuidado com os pneus Não vamos fazer outro pit stop A gente vai perder tempo 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 Essa curva está embaçadíssima para fazer, aí é muito por causa do bico, né? Com asa zoada, ele ficaria difícil demais. Fazendo uma força enorme para não ser punhido. O pneu duro é muito lento, né? O Joe passou ali, tem mais carro, tem mais pneu, mas ele vai parar. Então, se ele vier aqui, eu vou dar uma complicadinha de leve, mas não vou brigar muito, não. Aqui lá, ele é o quarto melhor carro, né? Só isso que o segundo pior. Eu achei que o Joe já parou, hein, mano? Nossa diferença atrás é de zero, 30,8 segundos. Ele está com pneus médios novos. O tempo na última volta foi de 30,7. Eles receberam uma punição por tempo dele, 3,7. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A carga da bateria está baixa. Se diminuímos o RS, poderemos acumular mais energia. Tchau, tchau. 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 E agora? Eu não vou parar, galera. Não vou parar. Devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Se tivesse lá uma Mercedes ou uma Ferrari na mão, acho que valeria a pena. Mas, mano, tendo aqui uma Toro Rosso, eu acho que não. Vai voltar na volta 28, é o complicado que vai colar tudo ali, né? Vamos ver. Se eu coloco o pneu macio, eu vou voltar lá pra mano. Muito atrás. Mas também eu posso perder as posições aqui, né? Vou parar, galera. Vou colocar o pneu macio. Vou parar, galera. Vou colocar o pneu macio. Vou parar, galera. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Tem mais gente que vai parar, eu acho. Não troquei o bico. Já perdeu muito tempo. Vai, vai, vai. Perdeu uma posição aí? Está excelente. Não sei se tem mais gente que vai parar ou não aqui. Vamos lá. Vamos lá. Talvez tivesse dado tempo para trocar o bico. Talvez, mas estou achando que não, viu, galera. Outro fundo arrependimento. 를 Ele estaca um pneu médio, ótimo. Os pneus do carro adversário já rodaram cinco voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,5. Eles receberam uma punição por tempo de 6,0. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,5. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,5. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,5. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,5. O tempo na última volta foi de 1 minuto 27,5. O tempo na última volta foi de 1 minuto 28,5. O tempo na última volta foi de 1 minuto 28,5. Como é que vai sair agora mesmo? Tá rápido, Rafael. Nossa! Porca, mano! Ok, tudo lindo! O Ismael fez, viu, mano? Puta que pariu! O Ismael fez, vô, tranquila! Próximo dia! Vámonos! Vámonos para o estrope. A Coelho, tudo lindo! Vámonos para o estrope. Recebemos da punição Não abri mais não A minha punição é por causa dele Já Não tem DRS, né? Lembrando Tem dois tiros para cerca de 5 voltas Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS Não encostei nele Não encostei nele E aí E aí Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado, galera. Última volta agora. O jogo tem duas punições. Mas aí que o bico do lado não dá pra chegar, não. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Se eu não tivesse levado punição, hein, mano? Talvez daria pra vencer essa corrida. Mas, mano, largamos de penúltimo treinando em segundo. Sensacional. Tá, então, segundo lugar. Sensacional, mano. Baita corrida. Galera, largamos décimo sétimo treinando em segundo. Sensacional corrida, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Por favor, deixe o like. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou. Tchau, tchau.